Fala Gal, nossa eu sempre descabelada, não passei uma maquiagem porque eu acabei de acordar, a verdade é essa e hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente e vocês estão vendo aí eu vou mostrar para vocês meu apartamento novo, mas eu não estou lá, eu estou na minha casa que eu moro hoje, então nós vamos lá conhecer meu apartamento antes já deixo o recado para vocês de que eu não sou rica, não vou morar numa mansão, vocês não vão ver um apartamento até porque ele está todo vazio, mas eu acho legal mostrar para vocês o antes e depois, então é isso, vamos lá Ah, detalhe, não vou sozinha, mamita vai comigo Olha só, duas descabeladas, tá pesado né mãe, tá pesado Youtube, se você achar que está muito feio, você pode apagar isso Gente, eu moro, eu vou morar mais ou menos uns 20 minutos da minha mãe, estou sofrendo horrores com isso né mãe Minha mãe que está filmando, pode falar mãe Aham A minha mãe também está achando tipo assim, o lugar mais longe da face da terra Isso porque eu não estou mudando de cidade, não estou mudando de país, não estou mudando de nada Estou mudando de bairro, tipo assim, mas é porque eu achei que eu ia morar no meu bairro Então, meu coração ainda está um pouco mal acostumado com essa ideia, sabe Eu estou achando tipo o fim do mundo, mas vamos lá Cheguei aqui no apartamento Eu queria mostrar um detalhe importante da garagem Nunca tinha visto isso Isso aqui ó, é borracha Caso eu bata na pilastra, inclusive essa vaga é minha O Lucas já me zoou horrores por causa disso Falou aí amor, você nunca vai precisar de tomar cuidado com isso Duas entradas Mas só que eu ainda não achei a chave daquela, gente Por incrível que pareça Eu só achei a chave dessa porta aqui Mamãe, pode entrar Ah, deixa eu contar um negócio engraçado pra vocês A minha mãe e a minha sogra, elas vieram aqui no apartamento Porque a gente vai morar na cobertura Mas já tem gente morando embaixo E aí, porque são dois andares só Aí, elas conversaram com os vizinhos Perguntaram as coisas pros vizinhos Tomaram café Enfim Viraram amigas, entendeu? Pra sondar o território Então, mãe Mães são lindas, né gente? Nossa, gente Tá bem limpinho, né? Dá pra perceber Que tá bem limpo Mas muito bem Vamos lá Essa aqui é a minha salinha Já chegamos na salinha Temos essa janela Olha, eu não sei fazer tudo, tá gente? Não tenho consciência comigo Vamos lá Essa daqui é a minha cozinha Que também está suja E não tem nada nela Temos a minha janelinha Que não tem Tem uma coisa abandonada aqui Minha pia Nossa, eu tô até com vergonha de mostrar Essa também pra vocês De tão sujo que tá Aqui temos um outro banheirozinho Que eu e o Lucas, a gente não sabe o que vai fazer com ele Porque, tipo, tem muito banheiro aqui em casa, sabe? Depois da cozinha Tem um banheiro Que a gente precisa comprar chuveiro Eu e o Lucas, inclusive Viu, amor? Ficou o recado pra você aí Pera aí, deixa eu mostrar direito Temos a bancadinha Tá faltando box também E espelho Vindo pra cá A gente tem o primeiro quarto Que ainda não tem armário Os armários ainda Estão Ainda vão ser colocados Antes da gente casar Temos esse segundo quarto Que é o quarto da Ayla Da Tamires De acordo com elas Elas vão vir pra cá Um dia A Ayla é minha irmã E a Tayla é irmã do Lucas Aí isso aqui É o espaço do guarda-roupa Que, tipo assim Já foi Tá sendo projetado Já, sabe? E esse daqui é o quarto de casal Com essa janelona Aqui também Eu já tenho o espaço Do Do armário E aqui É o meu banheirito Que também Não tem espelho Temos a bancada Mas não tem o armário De baixo também Tá vendo, gente? Que ele tá, tipo assim Pelado Literalmente pelado No meu apartamento Olha Não tem, tipo Nada ainda Não, e eu virei pro Lucas Uns três meses atrás Eu falei assim Ah, não Eu acho que a gente tem Que começar a mexer nas coisas Que a gente tá ficando Meio atrasada Ele Atrasado? Tá faltando quatro meses Aí passa um mês Amor, acho que a gente tem Que arrumar as coisas Lá no apartamento Que isso? Que atrasado, amor Falta só três meses E foi, foi Agora falta um mês e meio E estamos assim Um pouco desesperados Mas Eu tenho certeza que vai dar tudo certo No dia que eu casar Vai estar tudo bonitinho aqui E eu tô empolgada Por mostrar o vídeo Do apartamento pronto Porque até eu quero ver Esse milagre de Deus acontecendo Saindo do meu quarto aqui Voltando pra sala A gente tem essa escadinha aqui Que vai pra cobertura E aqui, ó Nessa porta Tem mais um banheiro Que tipo assim Deus me livre Aja o banheiro Pra eu lavar nessa casa, gente Aí o banheirinho Que tipo assim Não tem Não é pra eu tomar banho, né? Mas Vai ter um espelhinho aqui Pra usar mesmo E aí tem essa salinha Que a gente vai fazer Um banhinho de cinema Vai ter uma TV ali Um sofázinho Gente, olha o estado Desse andar Meu Deus É porque provavelmente choveu E aí tipo assim Caiu aqui, né? Enfim Vamos lá pra fora Saindo aqui A gente tem Essa área de fora Que é uma delícia Que é a minha coberturazinha Aí ela é bem grandinha Eu mostrei Postei o projeto Dela lá no Instagram Aqui vai ficar Uma churrasqueira É Aqui tem nessa areazinha De fazer coisas Porque eu quero Muito churrasco Muita carne Tem um espacinho de ducha E aí o Lucas Estamos querendo comprar Sabe aquelas piscininhas De mil litros Pra ficar aqui assim, ó Porque em dias de calor Em dias de sol Olha o vento Olha o vento Delícia Eu quero ter uma piscina Pra poder me nadar Mas a gente não pode Ter uma piscina Tipo dessas caras A gente não tem dinheiro Pra nada Só Jesus Aí a gente vai comprar Essas piscinonas Tipo de plástico Mas que cabem muita gente E cabem muita coisa Entendeu? Aí é isso Mas aqui a gente A gente ainda tá pensando Também em colocar Uns paletezinhos Pra poder colocar Um sofazinho E ficar sentado Mesmo de boa Inclusive na Copa do Mundo Amigos, padrinhos Vocês estão convidados Pra um churrasco Aqui em casa Que vamos fazer O melhor dessa janela É que é o seguinte A gente pode ver filme aqui De boa Assistir um joguinho E quando a carne Ficar pronta Só Ó Cadê esse negócio Que não levanta? Esse aqui tá aberto Só levantar aqui Pegar a carninha E continuar vendo Nosso joguinho Na TV Gente, não tem nem luz Não, luz tem, né? Não tem lâmpada Tipo Tem muita coisa Pra ser feita A minha mãe Tá tipo assim Não entra Não tem nada No apartamento De fato Mas Mas terá Deus é bom Você que terá Essa janelona Também é bem grande Né? Eu gosto muito dela Ela deixa bem arejado O espaço Ah, eu quero colocar Uns quadros aqui também Que as meninas Colocaram pra algum projeto A gente tinha pensado Se fazia TV Aqui Porque tá vendo Tem aquele negócio ali Pra poder colocar TV Mas É A gente ficou com medo De ficar muito cheio O espaço, sabe? Porque Colocar mesa E colocar É Televisão Pode ser que fique Bem cheio Bom galera Foi esse o vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Como eu falei O apartamento Tá tipo assim Zero ainda Mas Vocês vão acompanhando aí A evolução Da nossa casa Daqui a uns dias A gente já muda E Eu tô muito feliz De compartilhar isso Com vocês Eu decidi mostrar vazio mesmo Porque Algumas pessoas Mandaram umas mensagens Tipo assim Que seria legal Mostrar um antes e depois Sabe? Até pra que eu pudesse ver Também no futuro Então Ah esse detalhe Eu achei aquela portinha Tão linda Geralmente as portas Não tem esses dois filetes E a minha tem Tô muito feliz Então é isso Se inscreve no canal Deixa o seu like Se você tiver alguma amiga Noivinha também Que queira acompanhar Essa minha rotina aí Louca de noiva Passa pra ela E é isso Eu não esqueci do vídeo Do pedido de casamento É porque eu tô fazendo ele Com muito carinho Porque eu sei que vocês Bateram a meta Muito obrigada por isso E Então é isso Daqui a pouco tem mais Episódios de diários de noiva Pra vocês Tchau Estava eu Olhando o vídeo E percebi que eu Falei Todas as palavras No diminutivo Árezinha Coberturazinha Espaçozinho Que preguiça Hanso Me perdoa gente Isso não vai acontecer No próximo vídeo Eu não sei por que eu tô falando Assim no diminutivo Eu não falo Enfim Deve ser emoção Sabe? Tô mostrando o apartamento Pra vocês Tô mostrando o apartamento Tô mostrando o apartamento Tô mostrando o apartamento